E aqui vai uma dica para você que quer comprar alguma camisa do seu time do coração Leite Air Shop, camisas originais a partir de R$ 85,00 Frete grátis para todo o Brasil, visite o link na descrição Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala por mim, hoje estamos aqui para continuar o nosso modo Carreira Manager, pessoal, olha só, primeira partida, nada mais, nada menos Os Kisof Hampton pela frente, que é o líder do Paranauê aqui, a gente está em quarto colocado E os caras estão em primeiro, eles tem 13, eles tem 11, então se a gente ganhar a gente já vai passar Já vai tomar a frente da parada aqui, temos a premiação da Capital One O dinheiro sempre baixo, né, porque é avançado Temos que anunciar a seleção para um amistoso, que por sinal são amistosos interessantes Se eu não me engano, França e Holanda, olha só, Holanda e França, não é a mesma coisa, é só mudar a ordem Enfim, eu pretendo jogar esses amistosos para dar uma testada na seleção, enfim, né, vai ser bacana Então vamos lá, vamos para o primeiro jogo aqui, é um jogo da liga Como eu falei, vamos enfrentar o líder, né, vamos simbora O contra-ataque está no esquema, que os caras estão errando muito Olha os caras chegando aí Que gol de bobeira, mano, o contra-ataque ele está muito bem armado O problema é que toda hora eu estou tocando em alguém, alguém domina errado Está fácil de fazer o contra-ataque, cara A gente tem que fazer, agora vai ser mais complicado porque os caras vão se fechar, né, mano Não podia ter que começar perdendo esse jogo, né Porque estava com espaço, então o time está no pique para ganhar Só que tomando um gol dá aquela desanimada, né Olha os caras chegando Olha os caras chegando, calma Bola para a área de cabeça, ajeitada para fora, não estava impedido Pastore Vela Pastore já está impedido Vela segura, tenta arrumar um espaço Vela, que golaço, que golaço, mano Carlos, Vela, que golaço, cara Para mandar aquela placa, pode entregar a placa É gol de placa Olha Foi tentando achar caminhos ali, ó Olha, e aí mandou Meu Deus do céu Olha que chute, cara Tomando tranco ali Mandou na gaveta Aí que é importante você ter esse cara de alto nível De vez em quando dá esse, né Esse lampejo aí E o cara manda na gaveta Um chute Ou até um passe Muito bem feito Aí que é importante você ter cara de alto nível Vamos lá, mano Dá para ganhar isso aí Javier Pastore Boa bola para o Devante Goleiro Ah, quase, cara O goleirão ficou no meio do caminho Mas ainda conseguiu bloquear o chute Adrien Silva Toma Robinson Toque atrás Bateu para o gol Mandanda Os caras extremamente fechados Centurion Tenta achar espaço Toque é bom Robinson segura Centurion Cruzamento para a área Carlos Vela O cara não sobe, né, mano Uma vingar Boa bola Uma 15 Meu Deus Não tem como jogar Olha isso Como não é falta isso? Indo a bola E aí E aí E aí E aí E aí E aí, parceiro E aí, mano Essa é a brecha Que a gente estava esperando E aí, cara Os caras estão com os 11 ali Perto da área, velho Uma brecha Olha lá Uma brecha Ele se envolveu Ali, ó E aí é caixa É de bico mesmo Não tem choro O cara é monstro Vamos lá Vamos lá Salas vem Bola pra área Tira, né Uma 15 Uma superação, garoto Vamos Vamos, vamos Deixa chutar Gastão Ramires Cara, o Mandandar Impressionante Ele não acha nada, cara Eu não sei se os caras Estão chutando muito bem Ou ele que realmente Não está ajudando, velho Porque desde que ele chegou Cara, a maioria dos jogos A gente está tomando gol E ele não está achando, cara O Langeirac A gente estava defendendo mais Tomando menos gols Não sei, cara Simplesmente ele não acha a bola, cara Tá aí Final de jogo 2x2 O erro foi começar perdendo Não podia ter começado perdendo Porque os caras Depois do gol Não quiseram mais nada A gente teve que Forçar o jogo Empatar, virar Pra daí eles saírem de novo Pro jogo E saíram na sequência Já fizeram Eu não sei, cara A gente está tomando muito gol, cara Muito gol Os caras chegam e fazem A hora que quer, basicamente Olha só Na sequência Temos aqui duas notícias Uma coletiva de imprensa Certamente, né Vamos dar Uma motivada no time Precisando daquele gás O Elton Silva Está reclamando Que não está jogando A função dele Enfim Vamos lá Champions League A gente está em terceiro Porque a gente perdeu, né E o Bayern ganhou Então Eles vão Tomando a ponta E a gente não pode deixar Desgarrar, cara Foi só uma partida ainda Mas a gente tem que chegar Olha só O Peluk Peluk Eu não sei como se fala O nome desse maluco É o Marvin Ele quer jogar próximo Então vamos botar ele no banco ali Relatório da nossa base Teve uma Uma atualização da base Ó Temos um cara aqui Que é a esperança 88 a 94 O cara é praticamente Um Cristiano Ronaldo Coreano, né De resto Não tem muita coisa Para olhar ali Então vamos lá Vamos para o jogo A gente precisa ganhar Para, né Começar a dar aquela encostada Incomodar ali Porque se não Deixar para ganhar muito Lá no final A gente vai acabar Ficando na primeira fase E olha só Que delícia Que delícia Rômulo Caiu overall Aí sim Beleza Tinha 83 Até a partida passada Meu Deus Cara A FIFA está quebrando As pernas Assim, mano Ai, vai Entra o da bola O Abdenu Está caindo overall Mas está caindo Normalmente, né Não está despencando Na lixice Como está acontecendo Com alguns aqui Que desgosto, hein Cara Meu Deus do céu Está foda Mais um cara Para ficar fora Tem o Rômulo Tem o MV lá E já tem o B Três caras Totalmente inutilizáveis Não adianta colocar esses caras Os caras não vão desbugar Eu vou esperar acabar a temporada Para ver se eles desbugam Tem um inscrito aí Que falou que talvez aconteça isso Bom, a gente não tem muita escolha Então vamos deixar eles aí Vamos renovar o contrato Se for o caso Mas tentar Foda que não dá para baixar O salário desses caras Eles vão querer renovar Tipo por 250 mil O B Ou o outro cara 100 mil Esse é o problema Mas sei lá Vamos ver Está osso, cara Esse negócio de cair Overall está desanimando Os caras chegando Aí o chute Mandando Aquele primeiro susto Já Vem Adrien Silva Pim Boa bola Vamos, Devante Ah, meu Deus Ah, é para expulsão Se não for frouxo É para expulsar Aí sim Fala sério, cara É uma butinação louca Desde o começo Os caras estão batendo 17 minutos Uma porradaria Que eu vou te falar Que é isso Porque abre os caras Não sabe porquê Partiu Javier Pastore Goleirão Partiu Pastore Bola fechada Devante Tentou ganhar Bateu para o gol Adrien Silva Na trave, cara Boa bola Vamos lá, Vela Vamos lá, Vela Vamos lá, Vela Toca na fera Toca na fera Toca na fera Toca na fera É aqui, parceiro Toca nele Toca nele Que ele vai decidir Isso aí Boa Olha o Vela Dessa corpada É assim Mostra quem é que manda Usa o corpo E toca no monstro Que aí ele manja Boa bola do Vela Boa bola Vamos, Devante Vamos, Devante Como faz falta Uma terceira estrela Para o Devante Vamos, Devante É raça, hein Ah Pô, vambora Vambora, vambora 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 Vambora, fera Vambora Vambora, cara Como faz falta Uma terceira estrela Para ele Em vários momentos, mano Para dar aquele giro 360, velho Faz falta, cara Mas ainda assim Ele vai se virando bem Vai fazendo os gols Carlos Vela Linda escapada Vai levando Tomando o tranco E vai levando Linda Vela Para bater para o gol Vela Pega em alguém Sempre pega em alguém Linda bola Boa bola Pastore 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 Que lançamento De categoria Acho que foi o Marvin Ali Não olhei direito Mas acho que foi ele Que fez o lançamento Que categoria Olha só Foi o Marvin mesmo Lançou Lançou Pastore Dominou E aí Aí faz o gol Pastore Que está acostumado A fazer a jogada Agora ele recebeu O lançamento Marvin Domina bem Wellington Silva Que passe Dá boa Para bater Para o gol Olha Lançamento Vela Final de jogo 3x0 O time jogou bem Nessa mesclagem Está interessante É um jeito Do time Se manter Rápido Você mescla Garotos Com veteranos O time fica rápido Porque se colocar Os melhores Em questão de overall O time fica pesado Então O esquema é mesclar E tentar usar Todo mundo Para ninguém Ficar muito Insatisfeito Olha só Pessoal Temos aqui Três notícias O goleiro Falou que encontrou Tudo que podia Na Espanha Beleza Mvila Está falando Da função E o Marvin Está agradecendo Mvila Está de sacanagem Está de sacanagem Então vamos lá Vamos enfrentar O Chelsea É Liga De novo A gente volta Para a Barclays Olha só Isso aqui é amistoso Contra a França Vamos ver o que temos Aqui que não está sendo Convocado Jogadores que estão De fora Esse parque Aqui é um volante Tem esse tal De Kim Que é um meia Que não está sendo utilizado Não sei por que Raios É o melhor meia Que a gente deve ter Em questão de overall Meia de criação Esse Kiyu É um cara Que basicamente Só corre Tem outro cara Esse cara também É muito ruim Mas é meio veterano Vamos tirar esse cara Daqui Esse outro Kim Eu não lembro Se ele estava sendo chamado Não tem muito mais Para convocar Tem basicamente Zagueiros Veteranos Não tem muito O que tentar Então vamos deixar Esse cara aqui Não vamos trocar nada Esse Ponta esquerda Aqui Veterano também Enfim Vamos embora Temos aqui Arturo Vidal Quer falar de salários Eu acho que ele é o próximo Talvez a bugar Apesar que já faz um tempo Que ele está aqui Então acho que não existe Tanto risco de bugar Mas Nunca se sabe Olha só Como que eu vou falar de salários Se eu não consigo nem falar Com o maluco Apesar que não é aqui É aqui Em contratos Está pensando na aposentadoria Mas que é salário O cara louco Maluco estranho Esse aqui na verdade É o Vela É o Vidal Esse jogador está Pensando em se aposentar Não vai negociar Cara maluco Então vamos para o jogo Vamos avançar aqui Temos outra notícia O bolheiro encontrou tudo O que podia na Alemanha Vamos lá para cima do Chelsea O jogo sempre complicado Até o quadrado Do lado de lá Vamos embora Boa Bela Boa bola Levante 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 Ô louco Ah Como assim mano A bola está travando Na chuva Se não era esquema Lindo Levante Ah Goleirão Salas Bola viajada Para a área Sozinho Olha o Baker Olha a bola Levantada Tatsu Perdeu mano O cara quis tentar Um gol lixo ali Salas Cruzamento Klein Boa Levante Tocou e passou Vamos embora Vamos embora A Viera Pastore Tipo de casa está aberto Vamos lá Levante Vamos lá Levante Para fazer Para fazer Goleirão Vamos a vingar Os caras Vem tocando Chute Manda andar No rebote Na trave Caramba Os caras Perdem gol Boa Bela Pastore Lindo passe Adrien Silva Para fora Pastor Lindo Toque Vamos Levante Vamos Levante Vamos Levante Vamos Levante Vamos Levante Vamos Levante É ele Cara O jogo está amarrado O jogo no primeiro tempo estava mais aberto Nesse segundo tempo O negócio está estranho A chuva está atrapalhando Bastante Está complicado Mas Levante ganhou ali na força Na raça E aí na técnica Para finalizar Vamos lá Não patina assim não Não foi pintado Boa Pastor Bom passe Levante Ivanov Vinda a devolução Levante Levante Dominou O que foi isso Cara Fala sério Eu acho que ele já está Começando A cair Não Não Questão de overall Mas Nessa temporada Já estou sentindo Diferente já O Levante Ele já está Começando Descer a ladeira Eu acho É o tipo de jogada Que ele não erra É só dominar Está sozinho Andando Boa bola Centurion Lindo passe Vamos 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 Ivanov Ivanov Está lá Garoto Acabou de entrar No segundo tempo Acho que talvez Seja a primeira partida dele Talvez ele tenha feito Aqueles amistosos Em pré-temporada Mas sem controlar O cara Mas jogando mesmo Aqui no time Eu acho que é a primeira partida dele Centurion levantou E o garoto Ivanov O cara vem tocando Vidal Olha só A bola na área Ajeitou Benteque Calma O time está se fechando bem Garbante Olha só O toque O chute Mandando Boa Pastore Vamos lá Ivanov Vamos lá Ivanov É você Ivanov É você Ivanov Para fazer Ivanov E o goleiro Pegou Jelius Parei que ele catou Está em final de jogo Bela vitória Ivanov Entrou com personalidade Entrou com personalidade No jogo Menor em campo Manda andar 8.3 Olha só Temos aqui Uma notícia Jogadores convocados Ampoeiro Javier Garcia Sponley Klein Mesmo veterano Klein sendo chamado E o Deus Vantico E eu vou aproveitar Para arrumar a formação Porque o Romulo Não é titular Nunca mais No time Então Vamos tirar ele dali Estou tentando Variar o máximo possível O time aqui Então estou tentando Deixar todo mundo Num nível decente De jogo Quem não está sendo Tão aproveitado É o de Maria Mas é difícil É muito jogador Como eu tinha a ideia De emprestar Acabou ficando Muito caro aqui Então Isso é um problema sério Mas a gente vai tentar Usar todo mundo De uma forma Que todo mundo Fique feliz Certo pessoal Então é isso aí Vamos aproveitar Também aqui Para encerrar o vídeo De hoje Espero que vocês tenham curtido Deixa aquele likezinho aí Para ajudar a divulgação A gente sempre fala Mas é muito importante O like de vocês Se vocês querem saber Se vai ter mais vídeo Curte a fanpage Que está aqui na descrição A fanpage do Facebook Me siga no Twitter Caso tenha Twitter Obviamente Para ficar por dentro Dos vídeos O horário dos vídeos Enfim O vídeo sempre sai antes No Twitter No Facebook Se você quer ver o vídeo antes Curte lá Segue lá Que é nóis Certo? É isso aí E até mais E aí E aí E aí